Pastor Fábio Dias, aqui está o vídeo que você pediu. Eu estou na casa do Pastor João Vasco com a família. E eles vão mandar uma saudação para a igreja daí da Bahia. Pastor João Vasco, agora é contigo. A paz do Senhor. Aqui só eu mesmo, o Pastor João Vasco Toma no Sona. Na província de Sofala, distrito de Nhamatanda, Lamego. Estou aqui com o Pastor Zeli, o amigo nosso aqui, que sempre nos visita, que sempre ama-nos. E ele, ao estar aqui para levar esse áudio, que a família, no geral, vai dar um abraço ao nosso Pastor aí. Pastor Fábio, junto à sua família também. Eu não esqueço de endereçar ao Pastor. Saudações aos irmãos em Cristo. Porque foi isso que nos uniu na Palavra de Deus. A nossa cristandade, continuamente, estamos querendo que o Senhor Jesus possa usar esse membro, esse servo de Deus. Administrar os seus deveres da Bíblia, que ele segue a Palavra de Deus. E querendo ensinar mais pessoas que ainda precisam do ensinamento, desta mesma Palavra. Eu não tenho como dizer obrigado a ele, obrigado ao Pastor Fábio, por terem enviado ele para cá. Mas, na terceira viagem, como está aqui, sempre visitando as igrejas, Ele preocupa-se tanto com os irmãos, e veio para me visitar em casa, junto à minha família. Segundo o que está a ver aqui, são todos eles meus filhos. Subtraindo, eu sou a minha nora, que está aí, de camisete verde. Uma nossa camisete moçambicana, que identifica a mulher moçambicana. O dia 7 de abril, como lá ilustra as imagens da mãe nossa, Joazina Machel, A mãe mais apreciada em Moçambique, a guerrilheira moçambicana. E não só também, aqui estão os mais novos, o mais velho está do outro lado, no mercado, a vender seus negócios. E a presença do Pastor Zeli encontrou apenas esses que estão aqui. Segundo aquilo que eu disse ao Pastor Fábio. Eu tenho 10 filhos, eu sustento essa família, sem problemas, como está vendo as imagens. Nenhuma delas que tem uma cara magrinha, ou uma que está muito mais enferma. Agora digo todas, são saudáveis, comeram bem, estão assim como estão. São todos meus filhos. Eu quero dizer a esse rapaz, porque é o único rapaz que está com o cabelo mal cortado. Eu aconselho o meu filho sempre, para mudar desse comportamento. Porque sempre são nossos filhos que aconselhamos. E ele vai tentar emendar, ou entrar na linha, quando Deus entrar no coração dele. Isso tudo vai acontecer, eu creio. No domingo passado já mostrou uma parte, que ele acabou dizendo, bênção, bênção. Esse rapaz que sai lá do áudio, que o Pastor viu, a falar de bênção, bênção. Ele sempre estava a dar um teatro sobre a bênção. A dizer que a bênção não é material. Não é o carro, não é a bicicleta. Bênção não é casa. Bênção não é uma bebida, uma garrafa de bebida álcool que faz engrossar. Apenas bênção é uma coisa que aparece sem alguém contar. Sem um imprevisto. Ele pensa que a bênção é uma coisa que pode se ver. Não é.